O que é isso? Sério mesmo, velho. A arbitragem a ponto indica mais um. A gente continua. Meu Deus! Vai empurrar! Que empurra! Que empurra! Que empurra! Que empurra! Eu parei o cara! Aperta X-Cross, aperta X-Cross. Deixa o bará pra correr. Vai! Dane-me! Dane-me! Ah, juiz filho da puta! Juiz ladrão de merda! Aaaaah... Cadê o SPK pra comprar o juiz? Não, pelo amor de Deus, velho. O Tim também tá correndo de patinete. O cara, para aí. Continua correndo aqui pro meio campo. O Baiano tá na mão no vestiário. O boneco, ele é muito morto na mão. Cala a boca, filho. Cala a boca, filho. Cala o safado. Baiano que não faz nada! O que é que o Baiano tá falando? Ele não faz nada! Meu Deus do céu, aí. Beleza. Caralho, velho. Calma aí, velho. Aí, aí, aí. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa.